Ele já fez o chili pra você? Eu adoro o chili! O chili é incrível! Não é? E olha, ele é um chato escolhendo cada legume. Parece que nenhuma cebola tá perfeita pra ele. Ah, então, eu odeio, odeio, odeio cebola. Então ele parou de botar. Sério? Nossa, o Homem-Pipa adora cebola. Era tipo a segunda coisa preferida, depois de pipa. É que nem ele parar de comer carne com você. O Homem-Pipa é muito gente boa. Ele sempre me apoia em tudo, mesmo que seja um sacrifício pra ele. É. A gente tem... sorte. Ah, quer saber? Eu que me fodeu, não importa. Você não devia estar nervosa por minha causa. A única pessoa com quem você devia se preocupar nesse teatro cafona é o Chuck. Você tá aqui por causa dele. E eu tô aqui por causa da Arlequina. Então vamos voltar pra lá por eles, porque eles com certeza estariam lá por nós. Vambora!